Salve amigos, tudo bem? Eu sou o Dentinho, piloto da equipe Forciação. Quero fazer um convite pra vocês. Dia 8 de novembro, a equipe Forciação estará se apresentando aí na cidade de Poção de Pedras. Isso mesmo, no super evento da Mearinho Otos e do consórcio Honda pra você. É só chegar e curtir essa festa, tá bom galera? Dia 8 de novembro, Poção de Pedras, lá no centro. Tá legal galera? Conto com a presença de todos pra curtir esse show de manobras radicais com motos de até mil cilindradas. Vocês não podem perder, tá bom? Valeu amigos, até breve.